Música Quero agradecer também o destaque Sem vocês aí, muito difícil fazer esse evento Então vamos lá Essa que é a luta principal da noite E eu quero chamar a ele, o coordenador Jackson E eu quero chamar a ele Eu quero chamar a ele Com águera, com learned beach Com uma influência Deu tudo em que eu não sei O afternoon Muito obrigado Fant Ast 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 C A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, chega a hora da luta principal Sinta o rei, vestindo o perigo, diretamente no setor Tinta o rei, eu quero apresentar para vocês Aqui o meu pai, a ti, ele, que bateu em 84 minutos Ele perdeu em 86 anos, 35 anos, na cidade de Marateu Representando a equipe, Ia, Oteide, ele, Jackson Sim, mas, não sou nem pequeno eu Ele botou em 84 minutos, eu quero apresentar para vocês E o meu pai, a ti, ele, que bateu em 84 minutos Sim, mas, não sou nem pequeno eu Ele, eu quero apresentar para vocês E o meu pai, a ti, ele, que bateu em 84 minutos nós vamos lá no finalizar o nosso curador nós vamos para o nosso show LES GO! LES GO! LES GO! LES GO! E aí? E aí? LES GO! E aí? E aí? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Arsalopes Aplausos 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 A gente vai pedir a dizer da gente que a gente possa chegar aqui e fazer um jogo. Eu tive pouco tempo de preparamento pra eu estar com esse treinador ali e me relaxando. Hoje, na tua frente, eu quero revoche pra mim ter meu tempo de treinar. Jimmy, você agora pra mim botar o branco em revés? Falar, eu não falo, eu quero ver, subir aqui em cima e fazer o que a gente faz. Pouso, faz isso. Obrigado. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Boa noite, pessoal. Mais uma vez. Agradecer a todos os presentes aí. Beleza? Minha equipe, Tim Aoi. Nesse país. Beleza? A gente falou na preparação. E agradecer ao Guerreiro também. Sempre uma luta aí. Então, isso aí. Tô esperando o cara que me desafiou aí, o tal de Neemias. Entendeu? E... Cinturão, cinturão. Tô esperando ele. Vai! Beleza! 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 Beleza!